Olá, eu sou Cíntia Brunelli e criei essa oração para passar em concurso público, para te ajudar nos momentos de estudo. A ideia é que você ouça essa oração todo dia antes de começar a estudar, para se colocar em um estado de paz, otimismo e concentração. Essa oração pode ser feita independentemente da sua fé ou religião. O que importa é acreditar que existe algo maior e mais poderoso que pode te ajudar a alcançar essa vitória. Vamos começar. Senhor, confio em Ti com todas as minhas forças e peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Peço que a luz divina da sabedoria venha até mim, enquanto estudo e também no momento da prova. Eu não confio somente na minha própria sabedoria, mas principalmente na Tua sabedoria. Reconheço Sua soberania em tudo que faço, por isso te peço que conduza a minha preparação. Creio que vale a pena estudar, pois através do estudo posso servir melhor ao propósito divino. Peço forças e perseverança para estudar no dia de hoje, para que assim eu atinja meus grandes ideais. Recebi de Ti capacidade e saúde para estudar, pelo qual me sinto muito grato. Peço que a aprovação no concurso se faça segundo a Sua vontade. Peço que a luz divina para estudar, pelo qual me sinto muito grato. Ajude-me a ser disciplinado. Ilumine as trevas da ignorância. Livrai-me da preguiça. Dê-me energia para me dedicar com alegria e afinco. Peço que tudo que estudo fique guardado em minha mente e que eu possa me recordar dos assuntos sempre que eu quiser, pois Tu me deste uma memória perfeita. A inteligência divina está em mim. Peço que ilumine e tome conta dos caminhos que estou trilhando. Abra meu entendimento. Me ajude a guardar os assuntos na memória e me guie para acertar as questões da prova. Eu agora me conecto ao infinito poder divino para alcançar o sucesso. Passar meu concurso é um meio para atingir minha realização na vida e ser parte da grande obra, que é tornar o mundo um lugar cada vez melhor. Analise minha vida e meu esforço para passar nesse concurso. E se o Senhor vir que eu fiz por merecer, abra as portas para que eu alcance essa vitória. Eu coloco essa prova em Tuas mãos. Por isso, nesse momento, eu me sinto calmo e seguro. Desde já, agradeço, porque sei que o Senhor vai agir. Obrigado, Pai Celestial. Amém. Agora, escreva nos comentários qual é o concurso que você escolheu ser aprovado e peça a Deus por essa graça. Eu desejo a vocês excelentes estudos e uma ótima prova.